Nós decidimos sair da obstrução porque construímos um acordo com a liderança do governo e o presidente da casa para que pudéssemos pautar para o dia 3 de julho o PLP 200, que foi objeto de um requerimento de urgência de nossa autoria em conjunto com a liderança do PSD. O PLP 200 que extingue a multa de 10% cobrado pelo FGTS dos empregadores pagos aos empregados demitidos por justa causa. Então, por conta desse acordo feito e na certeza que no dia 3 de julho votaremos o PLP 200, nós resolvemos sair da obstrução, que estávamos desde a semana passada, já votamos a medida provisória 605, que garante a desoneração das contas de energia elétrica, que é uma matéria extremamente importante, principalmente para as camadas mais carentes e humildes da população brasileira. E estamos agora votando a medida provisória 601, na certeza de que no dia 3 de julho votaremos o PLP 200, que é objeto, volto a repetir, de requerimento de urgência do PSC.